Bom dia, irmãos, na gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em uma manhã de bênção e eu espero, creio perfeitamente, que a sua manhã está sendo uma bênção e desejo que a sua semana seja uma bênção. Esse dia seja uma bênção, a sua semana seja uma bênção, que Deus possa refletir sobre você as mais gloriosas e ricas bênçãos dos céus. Eu estou com a Bíblia aberta em Provérbios, Provérbios capítulo 18, o versículo é o 6. Os lábios do tolo entram na discussão e a sua boca clama por azeite. Mas a boca do tolo é a sua, ou melhor, a boca do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. Pronto. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre equilíbrio. Salomão está nos mostrando o quão, vamos dizer, desequilibrado, nesse capítulo todo de Provérbios 18, quão desequilibrado é o tolo. Quando ele diz que ele pensa no primeiro versículo, ele diz assim, o solitário, está com uma versão diferente da sua Bíblia, talvez, o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. E no 2, ele diz, o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Isso é, confia nos seus pensamentos. Isso é um desequilíbrio. Agora, os pensamentos próprios. Eu quero trazer, quando nós pensamos com a mente de Cristo, como disse São Paulo, então, as nossas palavras expressam, sim, o que nós pensamos. Só que isso vai trazer coisas boas. Claro, ponderando assim, agora, se falarmos ou se falamos coisas boas, seremos bons. Mas se anunciarmos o mal, podemos cair em maldição. Por suas palavras, será justificado. Por suas palavras, serás condenado. O desequilíbrio que nós estamos vivendo, ele não é só, vamos dizer, global, um desequilíbrio da natureza. O desequilíbrio da natureza foi causado pelo desequilíbrio da humanidade, pelo desequilíbrio do homem. O desequilíbrio do homem trouxe todo esse transtorno que nós vivemos. E aí, nós podemos perceber, se formos analisarmos no corpo humano, nosso corpo, ele contém, cientificamente falando, segundo a ciência, 37 trilhões de células, dividido em quatro grupos, vamos dizer. Quando nós, como membros do corpo de Cristo, quando um homem, uma pessoa, homem em linguagem bíblica, inclui mulheres, desequilibra, ele atrapalha o organismo. O desequilíbrio traz grandes contradições. A sabedoria é nós andarmos no caminho do Senhor. Paulo escreveu os romanos, dizendo assim, que, romanos capítulo 12, salvo engano, ele diz assim para nós, em Romanos 12, quando ele foi falar sobre o entendimento de Cristo Jesus. Ele nos fala para nós andarmos segundo o entendimento de que há em nós. Vamos ver o que ele diz aqui. Então, observe aqui. O que eu quero dizer? que uma pessoa equilibrada, é o que nós ouvimos aqui, Salomão dizer, uma pessoa equilibrada, por isso, é muito importante equilibrar as palavras que nós falamos. Por isso, é preciso nós pensar antes de falarmos. E, se preciso, ficarmos calados. Ou esperar até. Por quê? Quem mais fala é quem mais erra. O que dizemos vem do íntimo do nosso ser e também atinge as pessoas ao nosso redor. O tolo fala segundo o que ele pensa. Por isso que você conversa um pouquinho. O profeta diz, se eu falo cinco minutos com o homem, eu sei que espírito ele tem. Ou, se ele tem um espírito santo ou não. Além de ser armadilha, disse Salomão, ela acaba contaminando a você e contaminando a outros. Na mensagem, o selo da Páscoa, no parágrafo 222, ele diz assim, Observe um pássaro, ele tem duas, o pássaro tem que ter duas asas para o seu equilíbrio. Duas asas para o seu equilíbrio. Certa vez foi perguntado a um sábio, disse a ele assim, olha, a um dos, ou foi um desses mensageiros das eras, eu não me recordo, foi perguntado a ele, o que é mais importante, perdoar ou amar? Ele respondeu, o que é mais importante para o pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? O que você acha? Bom, sendo assim, ambas são importantes. Porque são elas que dão equilíbrio. Vivemos num mundo totalmente desequilíbrio, totalmente desequilibrado. Não encontramos a saída. Agora, quando nós, o nosso emocional, ele é muito precioso para nós. O seu emocional, quando ele diz assim, olha, pelo vosso entendimento, disse Paulo. Então, eu quero trabalhar isso na questão da emoção, o equilíbrio em tudo o que vamos fazer. Precisamos ter sabedoria naquilo que vamos fazer. No capítulo, no versículo 9, do 18, Salomão diz assim, quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Então, o desequilíbrio vai trazendo essas coisas. Então, nós encontramos desequilíbrio hoje na forma de viver, na forma de nos portar, no comer. Existem pessoas que não dormem no horário, ele não come no horário. Tudo na vida é desencontrado, é um equilíbrio, é um desequilíbrio só. Isso tem causado um tanto transtorno. Leve isso para o espiritual, o desequilíbrio espiritual, que esta era que estamos vivendo, tem sofrida, é muito grande. Exatamente por cada um querer fazer aquilo que ele bem quer, aquilo que ele entende fazer. Não, eu tenho livre arbítrio, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu tenho liberdade de expressão. E por falar tudo o que queremos, nós atraímos maldições sobre nós. Não, existem muitas pessoas aí amaldiçoadas, me permita usar o termo, isso é, pagando preço muito caro. Existem muitas pessoas sofrendo profundas angústias, enfermidades na alma, enfermidades no espírito, por causa do desequilíbrio no falar. Exatamente por causa da liberdade de expressão. Não é que alguém te amaldiçoou, não é ninguém que pegou o seu nome, escreveu num papel, colocou na boca de um sapo, costurou e fez um trabalho pesado para você. Nada disso. Foi o que você falou, você, por a sua liberdade de expressão, pela estrutícia da sua mente, pela tolice do seu coração. Você falou algo que não devia e não é capaz de retirar aquilo. Então, você atraiu sobre você, eu atraio sobre mim, maldição. Desequilíbrio na minha vida. E, consequentemente, isso traz desequilíbrio no meu convívio, desequilíbrio na família, desequilíbrio na minha área espiritual. Quantas pessoas vivem, irmãos, nessa condição, o relacionamento, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre marido e mulher, pessoas desequilibradas, gera relacionamento desequilibrados, relacionamento desequilibrados, geram filhos desequilibrados. O desequilíbrio em nós queremos ir buscar aquilo que nós, às vezes, não necessitamos delas. As coisas que são supérfluos da vida, sabe? E aí, no versículo 12, Salomão diz, Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Os humildes são honrados. E aí, responder antes de ouvir é tolice e vergonha, é desequilíbrio. Existe uma força muito grande no relacionamento, que ele chama diálogo. Porém, quando nos desequilibramos, então não há mais diálogo. Não há mais diálogo na família. Não há mais diálogo com os filhos, esposo, enfim. Então, eu quero trazer algo, relacionamento. E filhos são bênçãos. A família é lugar de bênção. É a instituição mais antiga. E, entre tantos desequilíbrios, eu quero trazer um pouquinho, falar um pouquinho do desequilíbrio na família. Como estamos vivendo isso hoje? Esse desequilíbrio nesse contexto. Agora, os filhos são bênção de Deus. Sabe? Um dos melhores presentes de Deus para os pais são os filhos. A grande alegria no filho. É tanto que a Bíblia diz assim que Deus faz com que a mulher estéreo esteja filhos. Salmo 128, a Bíblia diz que os filhos, a tua mulher é como uma árvore frutífera ao lado de sua casa. Teus filhos, como plantas de oliveiras, rodam da sua mesa. Às vezes, irmãos, o desequilíbrio hoje tem sido tanto. Está sendo pesado, sabe? Eu tenho visto pais crentes. Isso é muito lamentável. Tratar os seus filhos como um verdadeiro tropeço. Como se ele fosse estorvo para eles. Filhos é bênção. Filhos é herança de Deus. E vivemos num mundo tão angustiante. O desequilíbrio hoje da humanidade faz com que o pai e a mãe peguem uma herança que Deus lhe deu. E dá para alguém cuidar. Você daria uma herança para alguém cuidar para você? Você colocaria a maior herança que você recebeu. Que são os filhos. Herança. Daria para alguém desconhecido cuidar para você? Pegaria toda a sua herança e levaria para alguém que você nunca viu? Pois é. Os filhos são herança de Deus para nós. Cuide dos que são seus. Busque equilíbrio para isso. Fale aquilo que possa edificar. Porque quando não, nós vamos observar, muitos pais jogam a culpa nos filhos. Outros não querem tê-los porque eu preciso disso, preciso daquilo. Os filhos atrapalham. E depois? Pranta de Oliveira. Olha, Oliveira produz azeite. Oliveira produz sombra. Oliveira traz desconforto. Oliveira traz descanso. Dão frutos. Dão azeite. Unção. Tudo vem da Oliveira. Dão sombra. Amparo. Abrigo. Para nós, no desconforto. Tudo isso traz os filhos. Filhos e filhos de Deus. Quando nós nos tornamos filhos, nós somos herança de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que você, pai, possa cultivar isso. A união. Esse equilíbrio. Tenha tempo. Não busque. Não corra. Não se ocupe tanto a ponto de você não ter tempo para com seus filhos. Tirar um tempo para com eles. Um tempo para estar ali. Eles são em volta da mesa. Há quanto tempo você não reúne com seus filhos em volta da mesa? Quanto tempo você não senta você, sua esposa, seus filhos? Há quanto tempo você não convida eles para uma férias juntos? Para estar juntos em algum lugar? Há quanto tempo você não faz um piquenique com seus filhos? Por quê? Porque estamos em busca de algo. Eu preciso, eu quero deixar algo para o meu filho. Fica tranquilo. Você vai deixar algo para eles. Eu vou deixar algo para os meus filhos. Mas lembra que a maior riqueza que eu vou deixar para os meus filhos não é bens que o ladrão rouba. Não é bens que a ferrugem come, mas é um equilíbrio, mas é o caráter de podermos ter uma vida de compartilhamento e não ocuparmos tanto a ponto de não termos isto e não podermos assentarmos juntos e conversarmos. Um velhinho chegou no técnico com seu celular e disse para o técnico Por favor, eu acho que o meu aparelho está estragado. O técnico examinou e disse para ele assim Não, o aparelho do senhor não tem nenhum problema, está tudo normal. Ele disse, é, sim. O técnico disse, por que o senhor acha que está estragado? Ele falou, por que os meus filhos não ligam para mim? O que será? O que aconteceu? Hoje, nós vivemos dias de tanto desequilíbrio que hoje, aquilo que falei das heranças, muitos filhos que hoje estão pedindo por suas mães pedindo pelos seus pais Esses filhos que hoje pedem pelos seus pais e por suas mães amanhã vai ter pai e mãe pedindo pelos meus filhos Eles são herança Não deixe o mundo te desequilibrar Não deixe o sistema te desequilibrar Não deixe nada te desequilibrar Não deixe a estutícia, a tolice subir no seu coração e na sua cabeça Mas vive uma vida equilibrada sensata e na presença de Deus em harmonia com você mesmo e com todos E que Deus te abençoe que você possa falar aquilo que edifica e que traz justificação para você mesmo Um abraço e até uma próxima se Deus quiser Um abraço e até uma próxima